Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Cascata São Miguel no Rio Homem dentro do Parque Nacional Peneda-Gerês, quase na divisa entre Espanha e Portugal. Então segura aí que eu vou passar muita informação bacana sobre este local. A Cascata de São Miguel fica na parte final do Vale do Rio Homem, da região chamada de Porteira do Homem dentro da Mata da Albergaria, que é um dos locais mais preservados de Portugal. Por isso há regras bem claras de visitação e principalmente dos atrativos do seu entorno. Como é proibido parar ou estacionar o carro na Mata da Albergaria, para visitar essa cascata você precisará chegar na divisa de Portugal com a Espanha, onde é possível estacionar o carro e voltar a pé pela estrada por aproximadamente 700 metros, até chegar na ponte sobre o Rio Homem. Vale lembrar que este estacionamento está localizado a 12,5 km da Vila do Gerês, pela estrada N308, que passa pelos antigos prédios fronteriços com a Espanha. Olhando a ponte sobre o Rio Homem de frente, você verá uma pequena trilha pelo lado esquerdo, onde você deverá descer até o leito do rio, para depois andar por dentro do leito, até chegar no Poço da Cachoeira. Por mais que você veja uma cancela do lado direito da ponte, esse não é o caminho para a cascata, então não passe por aquela cancela. Apesar de ser uma trilha curta, com no máximo 200 metros de caminhada, você precisará ficar atento, pois a descida em Íngreme não tem corrimão, há algumas pedras soltas no trajeto e depois a caminhada pelo leito do rio possui pedras bem escorregadias. Após pular algumas pedras, você chegará no Poço de Águas Verdes, límpidas e incríveis, que vai ganhando profundidade gradativamente, pois há muitas pedras irregulares na sua entrada. E atravessando o Poço Anado, você chegará na Queda da Cachoeira, onde há bons pontos de apoio para você tomar uma ótima ducha. A temperatura da água é fria, mas nada que você não consiga aguentar no verão português. Das pedras, você verá algumas placas proibindo o acesso à parte alta da cachoeira. Isso ocorre porque o Vale do Rio Homem está no local de proteção total. E para se fazer alguma trilha por lá, é necessário pedir uma autorização prévia para a direção do Parque Nacional Peneda-Gerês, sendo que essa trilha inicia-se pela cancela do lado direito da ponte. Eu vou falar mais sobre essa autorização quando eu relatar a trilha que fizemos para as Minas dos Carris e para o Pico da Nevosa, utilizando este caminho. E a denúncia que fizeram a direção do parque, achando que nós estávamos fazendo essa trilha sem autorização, o que mobilizou uma equipe de guarda-parques à nossa procura. Então já clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. A região da Mata da Albergaria também guarda uma calçada romana com uma trilha linda, que cruza a fronteira com a Espanha, passando pela cascata Fecha do Carbalhom, e depois chega nas Termas de Bubace, e que vamos explorar num próximo vídeo. Como todas as cascatas que eu conheci em Portugal, não há cobrança de entrada. Mas nesta cachoeira, por você cruzar a Mata da Albergaria no verão, há uma cobrança de 1,50 euro, numa espécie de pedágio e taxa de conservação, que você paga para cada automóvel que entra nesse trecho da estrada N308, seja se você vier da Espanha ou saindo de Portugal. Lembrando que a cobrança é válida para o dia todo, então se você precisar passar várias vezes pelos dois pontos de checagem, basta mostrar o recibo do dia, que você só pagará a taxa uma vez, e que essa taxa é cobrada entre as 9 e as 18 horas, ou seja, antes e depois destes horários, as cabines ficam fechadas, não havendo fiscais para efetuar a cobrança, sendo o tráfego na estrada permitido gratuitamente. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste atrativo. E aí 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 Bem pessoal, este foi o vídeo da Cascata São Miguel, no Rio Homem, dentro do Parque Nacional Peneda-Gerês, em Portugal. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. E aí